Salve, salve, rapaziada! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. E bom, pessoal, hoje nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês o tempo que leva pra poder carregar a bateria do S20 FE em até 100%, tá, pessoal? A bateria do S20 FE tem 4.500 mAh e vem com o carregador de 15W na caixa, tá, pessoal? Eu vou estar utilizando esse carregador padrão que vem na caixa. Lembrando que o S20 FE tem suporte de carregamento até 25W, tá, pessoal? Mas eu vou estar utilizando aí o carregador padrão, tá, pessoal? Eu vou estar utilizando esse aparelhinho aqui pra a gente ver o tempo que leva pra poder carregar a bateria do S20 FE. Aqui no momento está em 8% de bateria, tá bom, pessoal? Agora eu vou estar conectando o cabo aqui, tá? Eu estou utilizando aqui esse cabo de 3 metros aqui da Innova, tá? Não é o cabo original, só que esse aqui eu acho melhor, tá bom? Porque é muito comprido, né? Enquanto o cabo que vem do S20 FE é muito curto, cara. Então, assim, por esse motivo que eu comprei esse cabo aqui, tá? Enfim, eu vou estar conectando aqui agora, tá? E eu vou estar... Ó, conectei, tá? Tá carregando aqui no modo turbo, né? Ó, carregamento rápido, tá bom, pessoal? E agora eu vou estar iniciando o cronômetro aqui nesse aparelhinho, tá? E vamos ver o tempo que leva pra poder carregar em 50%, tá? Então, quando chegar em 50%, eu volto aqui com o vídeo, tá bom? Bom, rapaziada... Aqui finalmente chegou em 50% de bateria, tá bom? E o tempo que levou aqui, pessoal, foi de 33 minutos, tá? 34 minutos, 33 minutos, tá bom? Então, pra carregar aí, né? Tava em 8% a bateria e carregar até 50% leva em torno de 34 minutos pra carregar, tá bom, pessoal? Agora, vamos ver quanto tempo leva pra atingir os 100%, tá bom, pessoal? Bom, rapaziada... Finalmente, a bateria do S20 FE chegou em 100%, tá, galera? Bom, aqui levou, né? Em torno de 1 hora e 24 minutos, né? Pra poder completar a carga, né? De 8 a 100%, tá, pessoal? O que que vocês acharam aí desse tempo? Eu achei muito bom, tá? Se a gente levar em consideração que o S20 FE tem 4.500 mAh de bateria, tá bom? E, né, o carregador dele é de 15 watts, tá? Ele suporta, né, o carregamento de 25 watts, tá, pessoal? Só que você precisa comprar esse carregador à parte, né? Então, se você não achar que esse tempo aqui é curto, você pode estar optando, né, em comprar um carregador de 25 watts, tá, pessoal? Eu achei interessante, né, esse tempo aqui de carga, pelo menos pro meu uso, é muito bom, tá? Não achei tão longo assim, ok? Então, deixa aí nos comentários o que você achou, tá bom? E o vídeo é esse, né? Queria mostrar pra vocês, tá bom? Deixa aí nos comentários alguma sugestão de vídeo, né, pra eu fazer com o S20 FE, tá bom, pessoal? Se você gostou do vídeo, deixa o like e se inscreva-se no canal, beleza, galera? Então, valeu, fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho